Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu venho aqui compartilhar uma dica com vocês. Essa dica, ela foi muito válida pra mim o ano passado e ela será agora com certeza porque eu estou refazendo ela. É um peeling caseiro, mas que dá um resultado muito bom mesmo. Pra mancha, pra mancha de melasma, pra mancha de hormônio, mancha de gravidez, manchinhas de sol, pra deixar a pele com relevo bonito. O ano passado eu montei essa dica, mostrei essa dica toda para uma pessoa, uma profissional. Ela aprovou e eu apliquei na pele e eu fui super feliz. A minha intenção seria fazer um mês e meio, porque é uma aplicação por semana. Mas aí, como a minha pele ficou muito sensível, eu fiz apenas 4 aplicações. Eu fiz somente um mês e parei. O ano passado eu apliquei essa dica um mês antes, mais ou menos, de começar essa onda de calor. Por quê? Eu não estava usando ácido e também não iria usar ácido no verão. Eu acho que eu devo ter comentado sobre o não uso de ácidos em algum vídeo. O ano passado. E aí eu queria preparar a minha pele para o verão, segurar as manchinhas da pele, porque não tem jeito. Uma vez que a pele manchou, se descuidar, a manchinha volta. Eu não gravei o vídeo na época, porque, não sei, por ser receitinha caseira, eu tinha um pouco de receio ainda que algumas pessoas poderiam não gostar. Mas, como eu estou colocando em prática, e o meu propósito é de postar aqui exatamente as coisinhas que eu faço, ou fiz, ou não faço mais, ou somente para deixar como dica, então eu quero sim compartilhar essa dica com vocês. Quem tem a pele com espinhas, com pústulas, não pode fazer, porque pode aflorar mais ainda essas espinhas. O que muda do ano passado para cá, para mim, na minha aplicação, é que eu estou finalizando com o ácido, que é o meu sérum de ácido glicólico com vitamina C. Os dois juntinhos, eu já mostrei ele aqui em um vídeo. Porque eu ainda tenho esse produto, tem um restinho na bisnaga, e eu não quero deixar, colocar fora, deixar encostadinho, então eu estou finalizando. A semana passada eu fiz uma aplicação, hoje foi a minha segunda aplicação, e aí eu vou fazer duas semanas e vou parar. E sim, em um mês dá um bom resultado. Não vai tirar todas as manchas, não vai deixar uma pele total lisa, sem mancha branquinha, mas vai dar um bom resultado sim. Então para fazer o meu peeling caseiro, eu escolho um dia na semana. Eu começo lavando a minha pele normalmente sem esfoliar. Eu só lavo ela, no geral, para fazer esse peeling, eu uso um sabonete calmante, ou um sabonete neutro, ou até mesmo um shampoozinho de bebê, que eu uso para tirar aqui o meu rímel. E aí eu vou começar a aplicação. Eu pego um pedacinho pequeno de abacaxi, e aí eu esprego ele numa folhinha de papel, para tirar bem o suquinho dele. E esse guaranapinho, quem me deu foi a minha amiga Janice. Um beijo para ti, viu? Muito obrigada mesmo. Ela me mandou lá do Rio de Janeiro, numa caixinha, essa toalhinha que é um papel que não rasga, é muito bom para fazer máscara. Aí eu coloco o suquinho, né, num frasco ali, e coloco também um pouquinho de farinha de arroz. Claro, né, porque ela está sempre presente. Com a pele limpa e sequinha, eu começo a esfoliar a minha pele. E eu esfolio um pouco mais abrasivo, eu coloco um pouco mais de pressão na pele. Porque a minha intenção é esfoliar a minha pele a ponto de abrir as fibras da pele. Não somente de tirar, de remover aquela célula morta. Eu quero abrir um pouquinho, para quando eu colocar a minha outra máscara, ela absorva um pouco mais. E aí eu terminei de esfoliar a minha pele. Eu vou preparar a minha próxima aplicação. Eu fico com essa esfoliação na pele, eu não retiro ela não. Eu pego um pedacinho de banana, um pedacinho pequeno, e um morango pequeno também. Quanto mais maduro, melhor. Eu amasso os dois e deixo aquela papinha, aquela mistura homogênea. E é só aplicar na pele, por cima da minha esfoliação com abacaxi e a farinha de arroz. Aplico em todo o rosto, pode aplicar na área dos olhos também, sem problemas nenhum. E aí com essa mistura toda, eu vou ficar 15 minutos. Então depois desses 15 minutos, eu retirei muito bem da pele, com água, com sabonete. Eu tonifico a minha pele usando a água do arroz. Essa água de arroz não leva o chá de camomila ou chá verde. Eu sempre tenho dois borrifadores na geladeira. Um eu uso somente a água do arroz e outro eu uso o meu tônico, aquele com a água do arroz e os chás. Eu gosto muito de ter somente a aguinha, porque se eu achar conveniente de misturar em alguma máscara ou borrifar na pele durante o dia, espero a pele absorver e aplico o meu sérum de ácido glicólico com vitamina C. Aplico em toda a pele e vou dormir. Eu sempre faço à noite esse procedimento. Tem pessoas que não gostam de usar ácidos na pele, durma somente com a água do arroz na pele. Eu só realmente finalizei essa dica e vou finalizar até as duas aplicações que eu preciso fazer, porque eu tenho um restinho de ácido e eu não quero deixar encostado. Eu tenho outras combinações usando ácidos de frutas para tratar a pele e se vocês acham conveniente eu posso fazer vídeos com certeza. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada as pessoas que pediram por esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Obrigada.